Alguém desse quente centavo, vinte e cinco centavo, ou daí centavo? Pra você arrumar seus dentes. Eu não vou arrumar mais dentes não, quanto mais bonito eu fico, menos dinheiro eu ganho. Alguém desse quente centavo, vinte e cinco centavo? Ou daí centavo? Percupar o leite sem lactose pra minha filha mais nova, Croucha. Nós é pobre não pode tomar leite sem lactose? Que nós é pobre nós vai comer o que? Macarrão com salsicha? Uvo estalado? Lá de casa nós é tudo vegano. Sabe o que é vegano? Os pessoal que não come carne. Lá de casa nem grudinho nós come. Nem meu marido quer dizer que eu não tenho bunda mesmo. Alguém desse quente centavo, vinte e cinco centavo, dois mil e sete e cinquenta reais. Foi comprar a geladeira Fast Free, que tá na vista, na promoção. Eu conheço a mulher. É a viga e eu, aquela mais... Essa sim, aquela que vivia viajando de cruzeiro. A viga, ai, abriu o sinal. Vai! Depois que é helicóptero, não sabe por quê. Que Deus caixa, corre! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha aqui, filha. Falar em enxovar o casamento. Tu sabia que hoje faz aniversário de casamento e eu e mocinha? É. Sete anos. Olha, filha, eu tô tão feliz. Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação. Ah. Aí eu fiz a virilha cavada, vou ter um bigode de hitter. Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Ah, não! Uh! Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocinha. Poxa, rapaz, precisava isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando. Com essa roupa, mocinha. Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira! Carro de que queitavo gostando que eu tava vendo. Não se mete na minha briga do pai. Sai daqui. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Graça. Graça, tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio! Não se preocupa, não, que as penas esquenta. Nem eu sou a galinha! Galinha! Poxa, pai! Por que que você tá falando? Por que que você tá falando? Ô, mãe! Carro de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também! Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora, eu vou beber. Mas vai beber o... Mostra-se o nosso aniversário de casamento. Então eu vou beber pra comer ebola. Poxa, mas eu tinha preparado um... Um sutiã tão bonitinho, de renda, pra ficar só com esse mamilo, a moça. Agora mesmo é que eu vou beber. Agora... Com licença, eu vou. Olha aqui, moça. Se você botar o pé pra fora dessa casa... Tu nunca mais... Tu me tremei de nervoso. Tu nunca mais vai voltar aqui dentro! Ai, tô chateado com teu pai, sabia, British? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar. Tô querendo viajar, trocar meu celular, que isso aqui é o 7. Quero mais moderno. Ué, mãe? Tete, o que tu falou que tava sem dinheiro? Mas eu sei valorizar as prioridades. Eu vou fazer isso mesmo. Tá, eu vou viajar mesmo. Vou viajar hoje. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo, com meus aplicativos, tem coisa de pegação, o Tinder. Ai, desculpa. Você não faz um cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha o quê? A menos que eu vá pagar com cheque predatado, depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro, então. Vê. Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tô vendo. Ah, vê. Aqui, mãe, tem esse aqui, ó. Ah, fala. Irlandiva, Siena, Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, São de Taianhã. E sai cruzeiro pra esse lugar? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruz, o que já tá é bom. Porque no café da manhã em cruz eu já economizo. Que aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei. Põe aqui, vai no almoço e já come. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa. Não é truscrando, não. É a vida. Vamos com a mamãe? Não posso, cara. Acho que tô em semana de prova. Para que tu amanei te estudar, Brit? Tu acha que eu vou querer ficar o quê? Pedindo contigo no sinal pra vida toda? Não vou conseguir. Eu quero, porque eu amo estudar história. Eu prefiro fazer história. Que olhar sinistro. Tá indo pra onde, Graça? Pra algum lugar que ninguém tá me contando a minha vida. Mas hoje não é aniversário do seu ajuntamento com o Moacir, mulher? Tá sabendo muito da minha vida. Daqui pouco tu vai falar que sabe o número do meu CPF. 014-171-220-32. Olha aqui. Se aparecer uma estante de mogno ou um rack no meu CPF aqui, tu vai ver só. Você acha o quê? Que eu tô cronando o seu documento? Se tu cronar meu documento, eu crono a minha mão na sua cara. Isso, Laxane, tá acabadinha pra sua idade, hein? A corretagem suga muito dela. Tá, mas ela não era atriz, meu Deus do céu. Então, Gerardo, eu sou de tudo um pouco, né? Eu faço filme, eu mostro imóveis, eu também posso te mostrar. Sara-Jane! Sara-Jane! Eu ia falar a minha maleta de cosméticos. Eu sei bem que você, do jeito que é desbocada, quer falar isso. Olha aqui, para de me chamar de Sara-Jane, tá? Sabe que eu odeio todos os meus irmãos com o nome de cantor estrangeiro e eu sou a única com o nome de cantora brasileira. Filha, qual problema? Essa menina fez sucesso pra caramba. Eu tenho a canção de sucesso, abre tua rodinha. Tu resolveu fazer jus, não é? O nome da canção, né? Fazer o quê, né, Geraldo? Se os homens me querem, né? Inclusive, eu mostrei semana passada, né, mamãe? Três quartos diferentes pro teu ex-marido. Ca-Jane! Fui, eu sou teu sapato. Passa pra dentro de casa e desenfina essa bunda. Ela que me afrontou. Mãe. Oi. Fica calma, tá? Oi. Respira. Caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí explodiu. Vem cá. Deixa, deixa. Vai ser... Do jeito que tu me segura, já me deu sete herni aqui. Respira. Vamos parar lá pra dentro. Olha aqui, o Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que mandou toda notícia. Olha aqui, não salvou nem a cabine que ia ficar. Não salvou? Nada, mamãe, nada. Morreu até um... Eu acho que uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus, qual? Não sei nem porque eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ai, agora minha perna fraquejou. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo. Que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Mas não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai. Que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como essa menina não tava necessitada. Que pra se misturar com moça é muita necessidade. Mas não muda de assunto não, hein? Não muda de assunto! Porque a partir de hoje, se quer comer, vocês cozinha. Vocês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, tira essas tuas facetas de porcelana que o Brasil vai ver os dentes tudo cavalados, hein? Olha aqui só que a senhora vai me bater. E tu para de redamentar. Aí, ó. Tão debochada. Eu sou transgênero. Ué? Quer dizer que ela já operou pra botar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que veio toda... É... Bagunçada. Olha aqui, mãe. Quer dizer que eu não sou feia, tá? Eu só tô chateada. Então tu não tá chateada. Tá depressiva. Vamos sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo. Eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. E, gente? Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Oi, gracinha. Opa! Epa! Epa! Peraí. Peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Gracinha, vai embora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. É que dá ciúme? Me poupa. Sai daqui, vai. Sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para. Para de sair porque eu sou fraca. Para de sair porque eu sou fraca. Para. Sua quenga. Isso. Me chama de quenga que eu gosto, vai. Quenga! Isso. Me chama de cachorra, cachorra. Cachorra! Vaca! Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Ué, então tá? A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a foto, vai. Meu Deus, amiga! Meu Deus! Pelo amor de... Olha, pelo amor de Deus, Abigail. Pelo amor de Deus, some da minha vida. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, vou acender uma vela de sete dias. Sobe daqui. Graça, cala a boca! Eu não morri, não, aqui. Eu não morri, não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Graça, que saudade. Como é que estão as crianças? Nossa, elas devem estar enormes, né? Tá, tá enorme. Meu filho, então, tá bem grande. Se ele te ver, ele vai te meter porrada. Ê, que bafão é esse aqui na sala? Nossa, como você tá molhada, mamãe. É esse aí que vai me meter porrada? Algum problema aí, ô, mãe? Não, é esse daí. É, as coisas aqui é meio trocadas mesmo. Mas também com esse bando de homem que circulou por aí uma hora, os primatozoides, ó, iam dar um por segredo, né? Tá me chamando de piranha? Que que foi, mamãe? Tá me chamando? Olha aí, essa daí é uma que tá indo no caminho da mãe, né? Olha que tu não vai dentro da minha casa pra falar mal dos meus filhos, não vai. Por acaso eles sabem que você tentou dar, todos eles? Ai, meu Deus. E só não conseguiu dar, porque ninguém quis porque vocês não tinham beleza o suficiente. Que isso? Mas eles cresceram e deram tapa na cara da sociedade. Estão lindos, todos. Oi, mãe. Tu tinha que entrar agora pra desmentir a mamãe. Nada, abaixa a cabeça que vale. Família é tudo igual, não tem jeito. Todo mundo se xinga, todo mundo se odeia, mas no fundo, todo mundo se ama. Fica atento, Brasil. Quem mexe comigo, mas tu não mexe com meus filhos. Meu nome é Grácia. Obrigada. 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 Obrigada.